Chegando a notícia agora, notícia séria, notícia urgente, o drama da esposa de Théo Becker. A mulher do ator está com câncer de mama, ela é médica pediatra e, olha só, eles se casaram não faz muito tempo, tem um filho e agora veio à tona essa informação de que ela está enfrentando um câncer. Fabiola, tem os detalhes dessa história. Então, é a Rafaela Laminha, ela é uma médica pediatra, ela está com câncer de mama e quem deu a notícia foi o próprio Théo Becker na rede social dele. Ele fez um post dizendo que não vai perder a fé, que quando, ele falou assim, né, quando um câncer vem para o seio de sua esposa como o mal, não aceite, repreendam e ele será benigno. Nossa, fé é muito forte para aceitarmos um simples não. Então, ele está colocando ali palavras de fé e de esperança para ela, né, porque muitas mulheres que já tiveram câncer de mama conseguiram se salvar, né. É, então, e ela tem uma profissão que eu acho uma das mais bonitas, né, médica que cuida de criança. E é uma profissão muito importante porque vai orientando os pais, principalmente os pais de primeira viagem, né. E olha aí o Théo Becker, o Théo Becker é aquele jeitão dele, né, uma hora ele ama, outra hora ele está bravo, uma hora ele está tranquilo, uma hora ele está abraçando, outra hora ele está esbravejando. Esse é o jeito do Théo Becker, é irmão desse. Aproveitando a oportunidade, quem já não teve, pessoas mais antigas tiveram, na minha família teve gente que teve câncer de mama, aproveita, faça o exame, não deixe para depois. É fundamental porque hoje, quem descobre no começo, no comecinho, tem cura. Se puder fazer a mamografia, faz o exame de toque, é importante, e é legal que a gente tem a liberdade aqui para falar, Lombardinho hoje está acertando todas, realmente isso, você faz periodicamente, faz sempre? Todo ano. Todo ano você faz, legal, se cuida, Fabiola, para a gente ficar aqui, para nós ficar aqui mais uns 20, 30 anos. É isso aí, Capito. Nós vamos ficar uns 20, 30 anos trabalhando, é ou não é? É lógico. É lógico, Judite. Então, importante isso, faz o exame. Quando você crescer, você vai fazer também. Todo ano. Pode atingir qualquer um de nós, qualquer um de nós. Se você puder estar sempre com os exames em dia, fazer, é importante. E olha, para você, Thelbecker, manda esse recado para a tua esposa, a nossa torcida, as nossas orações, para que ela se recupere. Ontem, antes de ontem, eu perdi dois meses que a minha irmã se foi, eu perdi uma irmã com câncer. Foi uma batalha, uma luta, e isso que o Lombardi falou é fundamental. Se você conseguir descobrir no início, você tem mais chances de vencer. Se você descobrir numa fase mais avançada, minha irmã, por exemplo, ela já descobriu numa fase, na fase 5, que é a última fase, a pior fase. Se você descobre na fase já avançada, aí é mais difícil. Se você descobre no começo, hoje você tem grandes condições de enfrentar. Força aí, Thelbecker, força para a tua esposa. Tamo junto. E força para as pessoas que estão em casa, que estão enfrentando esse problema. É verdade.